Se tem que me batir o outro lado Ava-me com você, amando o outro lado Ava-me com você, amando o outro lado E me falece, tem que me batir o outro lado E me alegria o outro Ava-me com você, tem que me conhecer Ava-me com você, tem que me conhecer Ava-me com você, amando o outro lado Ava-me com você, amando o outro lado Ava-me com você, tem que me conhecer Aleluia Aleluia Ava-me com você, tem que me conhecer Ava-me com você, amando o outro lado 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 Amém. Amém. Amém.